Na primeira audiência envolvendo a empresa São Benedito e o consórcio Upaon Açú, ficou decidido que aproximadamente 170 trabalhadores, entre motoristas e cobradores, serão realocados pelas empresas Planeta, Matos e Upaon Açú. Também ficou decidido que elas terão que apresentar ao Ministério Público do Trabalho, em 20 dias, planilha com valores das rescisões a serem pagas aos trabalhadores. O presidente do sindicato disse que ficou satisfeito, apesar da resistência das empresas. Houve uma parte de resistência por parte dos empresários que vão fazer essa relocação, por entender que eles já tinham contratado, que foi um erro na dinâmica de remanejamento desses trabalhadores, que na verdade era para as empresas que assumiram as linhas fazer a relocação desses trabalhadores. No caso, é da empresa Primor, que assumiu a maior parte das linhas da São Benedito. Essa empresa é que assumiu a mão de obra da São Benedito, que não foi feito isso, ela acabou contratando mão de obra de fora e deixando esses trabalhadores sem fazer o remanejamento deles. Em função disso é que o consórcio Pão Açú, juntamente com Matos e a Planeta, está absorvendo essa mão de obra desses trabalhadores da São Benedito. Outras duas audiências também deveriam acontecer, mas foram suspensas por problemas no sistema do MPT. Obrigado. Obrigado. Obrigado.